Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Teore da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um Filosofia Viva, Filosofia Marginal, segundo vídeo da Filosofia Marginal. Primeiro eu debati um pouco sobre o que é a ideia da Filosofia Marginal. Eu já esqueci o que eu falei lá. Não tenho certeza. Bem, continuando, Filosofia Marginal, segundo vídeo. A minha introdução à Filosofia, a área da Filosofia, foi do seguinte modo. Eu passei no vestibular e eu comecei a cursar um negócio na graduação. Isso foi a minha introdução. Tem também uma leve introdução no Ensino Médio, que eu fiz no primeiro, segundo, terceiro ano, se eu não me engano, com Filosofia na grade. Acho que era o primeiro, segundo, terceiro. Onde eu aprendi um pouquinho sobre Grécia Antiga, Polis grega, blá, 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 Platão, um pouquinho de Aristóteles, um pouquinho de... Acho que eu estudei só Grécia Antiga. E a Polis e as coisas circundantes da Filosofia Antiga. Mas, para mim, aquilo era uma aula mais de História, com uma interpretação um pouco mais... Não era filosófica, não tinha grande reflexão, não tinha grandes temas. Era uma resposta de senso comum, interpretações de português. Então, era uma matéria muito mais voltada para uma leitura do texto ali, sem nenhum tipo de base contextual. E eu não negava tanto se aquilo era ou não Filosofia. Para mim, era legal, porque era bem histórico. E era só isso, eu não lembro mesmo. Deve estar nos cadernos colegiales. Eu guardo os cadernos. Deve estar tudo podre, mas eu guardo. E daí, na faculdade, aí foi uma introdução real para o que é entendido como Filosofia. E, logicamente, nesse meio termo, o que era Filosofia, para mim, era um nome. Uma palavra. E depois da faculdade? Continua a minha palavra. Para mim, Filosofia, de acordo com o que eu entendo, é uma faculdade que todos os seres vivos possuem. Ela é a faculdade de questionamento, é a faculdade de ação no mundo. Todo ser vivo age no mundo, porque ele é uma organicidade que tem um desejo, uma vontade. Gradação e hierarquia, para mim, é um princípio moral, é um princípio humano. Naturalmente falando, todo ser vivo que está existindo e vivendo, está questionando o mundo e descobrindo respostas. A resposta é a propagação da sua própria vida, por vezes a reprodução da sua vida, que dá numa propagação da sua espécie. Não tem hierarquia entre seres vivos. E como seres vivos, de acordo com a Filosofia Marginal... Esquece aqui dentro, estou falando de Filosofia Marginal aqui. E como existem seres vivos feitos por elementos químicos, e elementos químicos são a vida, que compõem a vida... A Filosofia nasce junto à própria movimentação energética do universo. Sim, é bizarro e é forçado, eu sei. Então, é a faculdade existencial. Tudo aquilo que se torna uma resposta, eu já falei isso várias vezes, que deixa de ser um questionamento, que deixa de ser um processo... É outra coisa, mas não é Filosofia. Filosofia é uma ferramenta sutil. Ela deixa de existir a todo instante, e ela volta a existir a todo instante. Ela é uma ferramenta. No sistema da Filosofia Comportamental, eu debato mais meussadamente isso. Principalmente na área de Filosofia. Que tem lá um pensamento filosófico, ou algo do gênero. Que é comportamento filosófico, pensamento, comportamento, alguma coisa. Uma coisa assim. Então, Filosofia Marginal é uma reelaboração estruturando não apenas a Gênesis, mas o funcionamento e a utilidade da ferramenta Filosofia. Aí volto para a faculdade. O que é a Filosofia tradicionalmente entendida na faculdade? Ela é uma... Como eu já usei? Trava, perfeito. Ela é uma disciplina. Ela é uma experiência humana. De valor... Bom, é um valor muitas vezes materializado. Pode-se dizer assim. É um valor... Antropomorfizado, no sentido de humanizado. Antropocentricizado. Como é que eu posso dizer? Inicialmente, como a faculdade. É um processo cultural de interação crítica, profunda. Interação investigativa, mas abstrata, da realidade. Que desemboca em todas as possibilidades de entendimento da realidade. Parte-se do entendimento sensorial. Parte-se do entendimento intelectual. Do moral. Do sensível. No sentido de sentimentos. Do entendimento estético. Do entendimento de valores. Valores no sentido de contemplação. Valores no sentido de pragmaticidade. Vai para ciências. Vai para estética ou arte. O ramo da percepção sublime. Vai para o ego. Para a alma. Para a explicação. Filosofia está embutido em todas as matérias. Porque ela é uma linha constituinte. Uma espinha dorsal. Pode-se dizer assim. De toda linguagem. De todo comportamento. De todo entendimento. De todo desejo. Pode-se dizer assim. De toda crença. De toda afirmação. De toda construção. Da matéria cultural. E da matéria existencial. Entendida como processo de entendimento do universo. E também como processo de domínio. Regramento. Em certo sentido. Determinação. Ou determinante. Formulação. Materialização. Do que a gente entende por qualquer tipo de componente do conhecimento. Qualquer tipo de componente do conhecimento. Seja um componente do conhecimento. Que vá mais para o campo da metafísica. Da religião. Da mitologia. Ou um componente científico. Um componente político. Tudo parte de um pressuposto de sedimentação de questionamento. Onde o questionamento é utilizado como ferramenta. Para uma apreensão verdadeira. Uma apreensão justificada. Uma apreensão argumentada da realidade. E nem só a realidade nasce. A realidade nasce nisso. Na faculdade. O que a gente aprende? A gente aprende. História da filosofia. Percurso de comentário. Percurso de pensamento. Percurso de pensamento da tradição. Percurso de pensamento da tradição. O roteiro delas. A trajetória da filosofia em si. Quando ela teve uma origem bizarra. Por um certo momento. Como se nascesse do nada. Na Grécia. Na verdade. Filosofia é humana. Ela graça em todas as civilizações. Em todos os povos. Mas a gente utiliza um padrão eurocêntrico. Então nasceu na Grécia. Olha. Antes da Grécia ninguém pensava. Ou antes da Grécia era só mitologia. Era só filosofia. Era só religião. Era só pensamento abstrato. Não crítico. Não apurado. Era linguagem selvagem. Pode-se dizer assim. É o que é dito. Entre aspas. Na tradição filosófica. O eurocêntrico ocidental. E tem todo o avanço e percurso da filosofia. Desde a antiguidade. A idade média. A idade moderna. Contemporaneidade. Os segmentos artísticos. A estética. Os segmentos da linguagem. Os segmentos da física. Da filosofia científica. A filosofia. Do círculo de Viena. Dos grandes pensadores alemães. Focaliza em muitos países. E vai pra cá. E vai pra lá. Tem um pensador meio fora da curva aqui. Outro pensador fora da curva ali. Ignora o oriente. Ignora os ameríndios. Ignora os africanos. Foca no imperialismo. Que é propagado junto ao pensamento vigente. Que é o pensamento dominante. Que no caso é o europeu. Que é imperialista. Então é eurocêntrico. E bola pra frente. Isso é filosofia. Aprendida como história da filosofia. Ou história da crítica. Do pensamento. Do refino. Da mentalidade humana. E tudo isso embalado. Num pacotinho. Chamado. Faculdade de filosofia. O percurso de uma faculdade de filosofia. É bem simples. Você entra. Aprende. A elaboração crítica. De certas pessoas. Personagens. Que são retomados milenarmente. Seculares. Eu não sei. Pessoas antiguíssimas. Que tiveram a sua obra preservada. O seu pensamento propagado. A cultura contemporânea. Daquele local. De onde ele viveu. Afetada. Em grande parte. Pela estrutura de pensamento. Pela estrutura de ações. Do indivíduo. Podem ter filósofos. Extremamente. Digamos. Diagnosticativos. Que faziam grandes sistemas. Grandes explicações. Que davam base. Para entender o mundo. Ou podia ter filósofos. Que além de dar base. Para entender o mundo. Eram filósofos. Mão na massa. Normalmente. Os mão na massa. Eles eram os dogimáticos. Que eles aplicavam. A verdade deles. Não apenas no texto. Mas nas ações. A grande maioria dos filósofos. São agentes sociais. Porque eles existiram. Eles não são caras. Que ficam isolados. Dentro de um quarto. Que nem eu faço. O dia inteiro. A vida inteira. Riquicomori da vida. Eles não ficam presos. Numa biblioteca. Eles vivem. Eles respiram. Eles casam. Eles interagem. Então eles tem contextos. Os contextos são a ação do pensamento deles. Claramente. Na história da filosofia. Você aloca 200 nomes. 300 nomes. 500 nomes. Quantos filósofos existiram na humanidade? Se você for levar apenas do campo dogmático de definição. O conceito filosofia. Os esquecidos. Os que não tiveram textos preservados. Os pensadores que são considerados de outras áreas. Tipo. Esse cara não é filósofo não. Ele é matemático. Esse aqui é alquimista. Esse aqui é físico. Esse aqui é religioso. Esse aqui é engenheiro. Esse aqui é aborigine. Não é filósofo não. Mesmo que tenha um pensamento elaborado. Então. Filosofia acaba sendo sistemas preservados. São arcabouços de pensamento. Registrados. Tradicionalmente falando. Logicamente. Mais que isso. Mas registrados. Em algum momento da história. De algum modo na história. Que se propagam. E que afetam. As pessoas. Influenciando elas. Filosofia necessita de comentador. Nesse sentido tradicional. Por quê? Porque se Platão. Não tivesse comentador. Ninguém saberia quem Platão é. O texto dele. Poderia ser retomado. Com um gap de 500 anos. Acontece de um filósofo apagado. Tipo. Ah. Tem um texto no filósofo árabe. Que ficou. Numa biblioteca. Por mil anos. Abandonado. Por acaso. Ele ficou preservado. Aí mil anos depois. Descobrem o texto. E descobrem que ele tem um pensamento elaborado. Sistemático. Com teorias sobre a origem dos sentidos. Da metafísica. É uma linguagem depurada. Muito bem trabalhada. Uma expressividade agradável. Intensa. Com pensamentos complexos. Com uma poeticidade. Às vezes uma literatura. Narrativa. Explicações. Debate com o seu entorno. Seu contexto. No caso. Onde ele viveu. Mil anos depois. Ele virou um filósofo. Ou você pode pegar na mão do cara. E trazer. Ó. Platão. Aí o cara comenta. Aí o cara plotino. Sei lá. Aí Platão. Aí traz para um novo. Novos platonistas. Aí Platão. Aí Platão influencia alguém. Aí chega num medievalista. Aí sei lá. Agostinho. Aí puxa. E não sei lá. Aí puxa mais pra cá. Aí puxa mais pra cá. Então vira uma corrente. Isso é uma história da filosofia tradicional. É que tem corrente. Histórias da filosofia de descoberta acontecem também. Tipo. O cara não tem nenhuma corrente. Mas. Ah. Ele existiu. Aí você pega. Faz um estudo historográfico. Faz um estudo contextual. Descobre onde diabos o cara viveu. Com quem ele debateu. Qual o contexto dele. E ele está inserido como um nome novo na história da filosofia. E se o cara não tiver a obra publicada? E se for o pai do Platão. Que ensinou a filosofia pra ele. Só que nunca publicou. E nunca foi citado. Ele era um filósofo ou não era um filósofo? O cara podia ter um pensamento abstrato lindo. Podia ter teorias sobre a existência. Podia ter explicado a genealogia da gradação dos animais. Que nem fez ali o Aristóteles. Podia ter feito esquemas lindos. Só que tudo na cabeça dele. Ou propaganda pras pessoas ao redor. Só que ele morreu. E não deixou nada escrito. Ou pior. Digamos que o Platão tem um irmão. E o irmão do Platão. Ele é um cara normal. No senso comum. Ele acredita nos mitos gregos. Ele segue a religião ali. Ele é fiel. Ele planta. Ele colhe. Ele trabalha. Ele tem a família dele ali. Os filhos. A esposa. Ele vive. Ele é filósofo ou não é filósofo? Ele está sobrevivendo. Não está? Ele está questionando e se adaptando à realidade. Não está? Ele está respirando. Ele está interagindo com as pessoas. Muitos dos filhos do irmão do Platão. Que eu nem sei se Platão teve um irmão. São descendentes. As pessoas de hoje em dia são descendentes do irmão do Platão. Propagando a vida. Porque sim. Os gregos contemporâneos podem ter um parentesco muito longínquo com os caras da Grécia Antiga. Eu não sei se Platão teve filho também. Mas eu estou teorizando aqui. Eu estou dizendo o que? O cara viveu. Mas ele não está na história. Então filósofo é uns 200, 300, 500 nomes de pessoas ali que são lembrados. Que tem sistemas relativamente consolidados. Com pensamentos elaborados. Normalmente sistemáticos. Ou pelo menos muito bem embasados em convencer o intelecto semelhante de que aquilo tem um valor. E o intelecto semelhante é o comentador. É o cara que pega o bastão. Faz o seu próprio sistema. Ou infla o sistema alheio. Inflar o sistema alheio é você comentar entendendo e formar o entendimento como se fosse a realidade do pensamento alheio. É como se você chegasse em Platão e entendesse Platão e falasse. Platão falou isso aqui. Isso é uma interpretação. A interpretação entra em debate. E o debate são os comentadores. Os comentadores se matam. Às vezes um debatedor, um comentador, puff, faz um sistema novo. Cria um sistema original. É um neoplatônico. É um plotino. É um sei lá o que. Ou é um neo-aristotélico. Ou é alguma coisa assim. Normalmente filosofia é isso. É uma corrente. Onde você adquire uma cultura. Adquire um telhado. Debaixo desse telhado você expande a casa. Mas se mantém nesse telhado. Aliás eu usei essa metáfora em uma introdução de um livro que eu escrevi. E vai aumentando e fazendo um puxadinho pra lá e pra cá. Sem abandonar a origem. Isso é a história da filosofia. Ignorando as pessoas que não tem sistema montado. Ou que não foram preservados. Ignorando as pessoas inteligentes da época ali. Ou as pessoas que fizeram sistemas pra outras áreas às vezes. Tipo um cara que é alquimista. Um cara que é médico. Às vezes eles são filósofos menores. Que estão esquecidos dentro do sistema de estudos. Tipo sei lá. O cara era médico na Grécia. Fazia umas coisas muito loucas. Tinha umas teorias muito interessantes sobre tudo. Mas por acaso. Um cara que também era médico. Era mais famoso. E esse aí gostavam mais dele. Ele era muito carismático. Ficou pra posterioridade. E o cara que também era bom. Era equivalente. Não ficou. Ponto final. Ninguém lembra dele. Ele morreu. A vida dele dissolveu. Os descendentes dele foram cada um por um canto. A mesma coisa eu posso fazer com o meu pai. Eu não tenho a mínima ideia do que o meu pai pensava. Eu não sei no que ele acreditava. Eu não sei qual é a história dele direito. Eu não vivi a vida dele. E eu tô na minha vida. A minha vida é totalmente diferente. Eu não tenho nada a ver com o meu pai. Tirando a parte genética. O conhecimento, a língua e tal. Tantas outras semelhanças. Infinitas semelhanças. E infinitas diferenças. Então. E os caras que viviam ali que desapareceram? Então a história da filosofia é uma história extremamente... Não só antropocêntrica, mas... Qual é a palavra que eu quero usar? Não é arbitrária. Não é essa palavra. Ela supõe. Ela é... Ah, eu tinha que lembrar dessa palavra. Palavra importante. Muito importante. Ah... Cara, eu esqueci. É aquela palavra que você pega a história ou algo do gênero e atropela. E passa por cima e reescreve. Então a história da filosofia é reescrita. A metáfora que eu usaria é você ter uma linha. Ter uma palavra. E você reescreve em cima da mesma linha da mesma palavra. Esse é o futuro. Aí você tem essa palavra. Você escreve em cima da mesma linha da mesma palavra. É o futuro. Então é sempre assim. Se eu lembrar da palavra, eu falo. Que eu realmente me deletei. Então a história da filosofia, nessa perspectiva da minha filosofia, desse sistema aqui, que é o sistema filosofia marginal. Ah, lembrei da palavra. Anacrônico. Anacrônica a palavra. Então a filosofia, a história da filosofia, ela é anacrônica. É igual a história em si. Ela reconstrói. Ela revaloriza. Revaloriza. Ela revaloriza. Ela dá um valor novo. Ela dá uma cor nova. Ela dá uma... Ela poli. Ela... Sei lá. Ela... Quando diamante, né? Quando você deixa o diamante bruto, você transforma ele em diamante vendável. É polimento. Enfim, ela faz todo um esquema. Um trabalho sobre. E ela é extremamente anacrônica. Ela define qual a autoridade dela. E ela define qual a autoridade e qual o valor daquilo que ela quer definir qual a autoridade e qual o valor. E nisso ela dá valor para aquilo que ela quer dar valor. Para o ângulo de pensamento, para o modo de pensamento, para o ângulo metodológico, para a profundidade, para a teoria que ela quiser. E essas pessoas que ganham valor são pessoas que têm renome. Que já ganharam respeito. Ganharam autoridade histórica. Ou seja, são lembrados, são comentados. São o bastão. São os elos da corrente. E aí está o vício da filosofia e voltando para a academia. A academia faz o seguinte. E é isso que você aprende na faculdade de filosofia. História da filosofia. Pegar o bastão. Fazer elos de corrente. É inimaginável ou muito difícil você chegar na academia. Ou no caso da faculdade de filosofia. No universo da faculdade. No universo universitário. De graduação e pesquisa e blá blá blá. E você chegar e falar. Eu quero criar a roda. Por que? Primeiro porque não dá. No sentido absoluto. Porque você está inserido na cultura. Segundo porque é contraproducente. No sentido de sistema. O sistema acadêmico é um sistema engessado. Ou você comenta. Infla a tradição. Reinterpreta. Reinterpreta. Às vezes de uma reinterpretação inovadora. Pensa o passado. Pensa a modernidade. Pensa a antiguidade. Repensa, repensa, repensa. Por vezes traz para a contemporaneidade. E não se torna apenas um rato de biblioteca. Se torna uma pessoa que age no mundo. Presente. Que usa as teorias marxistas. Que usa as teorias empiristas. Ou qualquer tipo de vertente filosófica. Nas ações cotidianas. E você tem a autoridade de poder. Seja profissional. Ou tipo um safátulo da vida. Que é um grande professor. Seja uma autoridade de ser um professor veterano. Tipo a Marilena Chaui. Eu tenho minhas críticas contra esses caras. Porque eles ainda não criaram seus sistemas filosóficos. E eles são historiadores e comentadores. Por essência. Eles podem ser até 25, 10% filósofos de verdade. Criando seus próprios sistemas. Mas em natureza. Em quase 100% da sua identidade. É comentatorial. Ou seja. Eles não desenvolvem coisas para além da caixa. E a caixa é a cultura. E a cultura é o limite. A caixa é o limite do quadrado. E nisso. Quando a gente está aqui no século 21. 2000 e pouquinho. Descobre-se que tem uma tradição milenar. De filosofia oriental. Oriental é um pacote enorme. Tem filosofia indiana. Filosofia coreana. Japonesa. Chinesa. Russa. Filosofia da Mongólia. Quem sabe. Tem um balai inteiro ali de civilizações. Que tinham a sua filosofia. Algumas registradas. Outras apagadas. Que nem na Europa. E aí descobre sistemas liquíssimos. E descobre sistemas do Ubuntu. Na África. E descobre sistemas que não são registrados textualmente. Aqui na América Latina. Filosofias ameríndias. E no século agora 21. Ou 2020. 20 e pouquinho. Estamos abrindo o horizonte. Para uma coisa chamada. Descolonialismo. Decolonialismo. Acho que é decolonialismo. É a filosofia que abrange a diversidade da história. Sem anacronizar pelo eurocentrismo. O que eu adoro. Acho que foi um máximo. Nada contra. A minha crítica é isso que eles fazem com a metodologia de corrente. Que é a metodologia de história da filosofia de comentador. Não produz nada novo. E raramente se transforma em um ser ativo na sociedade. Quem são os filósofos ativos na sociedade? Exatamente as pessoas que estão sendo agindo na sociedade agora. Eles não são da filosofia. Eles podem ser o marceneiro. Eles podem ser o padeiro. Eles podem ser o cara do partido de esquerda ali ou direita. Eles podem ser, nesse instante, o professor ali na sala de aula que está ensinando matemática. Pode ser o diretor da escola. Pode ser o cara do movimento social. Pode ser o motorista de ônibus. São mais filósofos. Não, eles são tão filósofos quanto qualquer outra pessoa. Porque eles são pessoas com a faculdade da espinha dorsal do questionamento em si mesmos. Eles não são sistemáticos. Porque eles não estão criando a roda. Igual eu estou fazendo. Entre aspas, né? Porque eu não faço roda de verdade. Como eu falei, é utopia. Mas eles estão agindo na sociedade. Eles estão transformando a sua vida. E estão influenciando as pessoas ao redor. E os filósofos de biblioteca estão fazendo o quê? Estão influenciando as pessoas ao redor na manutenção da cultura. Eles são os guardiões dos museus. E os donos dos livros, entre aspas. Os caras que fazem a manutenção dos livros. Os caras que propagam a cultura. Para que os novos pessoas da sociedade adquiram essa cultura. E através dela cultuem a cultura e produzam cultura. Como corrente. E as pessoas que não têm vínculo nenhum com a área acadêmica. Que são pessoas normais. Apartadas da história. Apartadas do tempo. Apartadas do estudo. Eles não são considerados valorosos. Porque eles não têm a hierarquia acadêmica. A hierarquia científica. A hierarquia moral. Eles são pessoas normais. Mas muitas vezes as pessoas normais são muito mais filosóficas no sentido de transformação. No sentido de lidar com a realidade. Do que os próprios filósofos. Que ficam presos na sua rotina de guardiões da biblioteca. Entre aspas. Estou sendo um pouco grosseiro. Tem muita gente foda na academia. Eu conheço muita gente legal. Muitos amigos, aliás. Pesquisadores. E pesquisadores que estão aplicando a sua pesquisa para além da pesquisa. É raro. Mas acontece. De você pesquisar um Derrida. De pesquisar um Foucault. Pegar um cara legal ali. E começar a fazer um revisionismo. Uma atualização. Uma reescrita. Um sistema novo. E desenvolver uma prática de transformação do presente. Baseado no aprendizado do passado. A maioria das vezes. E acho que eu estou chutando aqui estatística. Logicamente eu estou chutando tudo. Mas eu acho que 80% das vezes. Um número bem alto. Dos acadêmicos. Eles ficam presos na biblioteca. E perdem a capacidade de sair da biblioteca e ir para o sol. Alguns saem. Os que saem eles levam junto a bagagem. E transformam a realidade. E de vez em quando tem um nome que fica na história. De vez em quando tem o Derrida. De vez em quando tem o Habermann. De vez em quando tem filósofos mulheres. Que eu vou catar pipoca aqui. Não que eu seja machista. Talvez eu tenha cultura machista. Mas eu conheço muito a pouco as filósofas mulheres. E eu não estudo elas. E se for debater aqui de citar nomes. Eu talvez nem consiga citar o nome delas. Mas tem. Tem. Hannah Arendt. Tem. Tem a mais outra contemporânea também. Da Hannah Arendt. Tem inúmeros filósofos. Incluindo as minhas amigas. Aliás. É bem. Talvez elas não sejam minhas amigas. Porque elas não vão com muito com a minha cara. Mas tem cara. É uma área extremamente machista. Patriarcal? Pra caralho. Não é só. Maia Volton. Extremamente cheio de problemas elitistas. Principalmente filosofia iluminada. É elitista pra caralho. Sim. Existem muitas filósofas. Fodas. E como eu falei. Não é só. É que elas são mais esquecidas ainda que os homens. Se for pra entrar nesse debate. Digamos que o pai ou o irmão do Platão é esquecido. Se fosse a mãe ou a irmã do Platão. Ia ser ao quadrado de esquecido. Elas estão soterradas. Pelo patriarcalismo machista. Da... Da civilização. Só agora. Século XXI. Alguns nomes espontam. Alguns nomes ganham renome. Em uma área ou outra. Mas a massiva maioria de nomes intelectuais. De qualquer área que seja. É masculino. Sim. É repulsivo. Eu sei. Mas é. É porque elas foram apagadas. Culturalmente apagadas. Academicamente apagadas. Moralmente apagadas. As mulheres sofrem muito. Vou tentar fazer uma minha culpa aqui. Por causa de não lembrar o nome de filósofo. Mas é. É uma minha culpa. É. Eu sei. É foda. É. Foi mal. Mas voltando. Então. Essa tradição corrente na academia. De vez em quando gera um pensador fodão. Fora da caixa. Que quebra as regras. De vez em quando é um Nietzsche. De vez em quando é um grande pensador recente. Tá vivo ainda. É um americano vivo. Que eu não lembro o nome. Que é um gente boa até. De vez em quando saem os Zeck da vida. São os novos filósofos. Que as pessoas ficam meio termos. Se respeitam ou não. Normalmente. Na grande maioria das vezes. Por mais que eles sejam expressividades novas. Ainda são. Filhos da biblioteca. Ou seja. Vinculados à corrente. Ou seja. Comentadores. E por que que eu faço a filosofia marginal? Porque eu odeio comentar. Não que eu odeie as pessoas do passado. Não que eu odeie. Eu odeio a pressão. Hierárquica. Eu odeio a opressão. A coação. E a falta de respeito. Com o pensamento livre. Eu odeio asfixia do sistema. O sistema me asfixia. Por isso que eu não vou. Para a pós-graduação. Porque comentar. É um pé no saco. Para mim. Não que seja ruim. É que para mim. É um pé no saco. Porque eu vou ter que ler o texto. E eu faço isso. Eu sei fazer isso. Interpretar o texto. Seguir a corrente de debate. Porque eu vou ter que debater. Ser aceito pela corrente de debate. Que é respaldada pela autoridade local. Que é o professor. Que está me orientando. E a mesa de. De mestrado. Que te dá o diploma. Ou te dá o título. Entrar em sincronia com eles. Debatendo de maneira inovadora. Ou de maneira reciclada. E enchendo linguiça. E inflando ideias. E interpretando ideias. De pensadores passados. Para ganhar uma titulação. Para essa titulação. Me servir como ponta. De prancha. De impulso. Para eu conseguir virar. Professor acadêmico. E quando eu virar professor acadêmico. Eu tenho talvez liberdade de ensinar. De maneira diversa. A história da filosofia e os comentadores. E eu não quero ensinar a história da filosofia e os comentadores. Embora eu seja obrigado a fazer isso na prática. Um pouquinho. Mas bem menos no ensino médio. Eu quero brincar com o pensamento. Por isso que a filosofia é marginal. Por isso que eu não cito. E por isso que eu entendo do jeito que eu quiser. O que eu quiser. E não estou nem aí. É anacrônico? É. Mas é equivalente a qualquer outro anacronismo. De qualquer outro pesquisador. De qualquer outro ser humano. Na história humana. É dizer o que a realidade é. Dizer como ela funciona. Dizer para que ela serve. É humano. Demasiado humano. Para citar Nietzsche. Citei. E eu sou um pouco Nietzscheano. Talvez. Enfim. Filosofia marginal. É. Desvincular-se. Das opressões. Mas de maneira extremamente crítica. Extremamente presa. Ao presente. Vinculado a moral presente. Vinculado a ética presente. Vinculado ao bem-estar coletivo. Escolher a sua ética. Escolher a sua verdade. Escolher a sua moral. Escolher o seu posicionamento político. Escolher o seu modo de pensar. E de descrever o mundo. De interpretar. De se tornar um ser humano. Mesmo que seja efêmero. E mesmo que seja extremamente. Eu posso ser o irmão do Platão. Que ninguém lembra. Ou posso ser a irmã do Platão. Que ao quadrado ninguém vai lembrar. Eu nem sei se ela tem irmã. Porque nunca falaram para mim. Se ele tinha irmão ou não. Preciso ter uma ideia. De como a história é apagada e estranha. Ou o padeiro do Platão. Ou o cara que era o melhor amigo dele. Ou o primeiro amor da vida dele. Ele vai saber. Mas é que ele era homossexual. Ninguém sabe. Eu acho que talvez fosse. Na Grécia era bi. Todo mundo. Então tudo tranquilo. É uma época mais libertária. Enfim. Voltando. Ah. Mas tem todo um cultivo. De ser um guardião da biblioteca. Eu não sou guardião de biblioteca. Eu não sou. Rata de biblioteca também. Mas não é para ficar pejorativo isso aqui. Eu estou sendo agressivo. Não é ideia. Mas eu não sou. Guarda de biblioteca. Eu não vou. Preservar a cultura. Quem vai preservar a cultura. São todos os meus contemporâneos. Que fazem isso. Todos os meus amigos. Todos os acadêmicos. Não é a minha vibe. Em filosofia marginal. Não é preservar a cultura. E a minha crítica à academia. É que ela esqueceu que existe um presente. Principalmente na filosofia. Outras áreas de humanas. Outras áreas de biológicas. E áreas de exatas. Não esqueceram que existe um presente. Que existe uma ação no agora. Elas levam a bagagem. Mas elas inovam. A metáfora que eu usava. É a metáfora de música. Todo músico vai fazer um cover de alguém. Vai aprender a tocar a música. Tocando os grandes músicos. O antigo. Seja no violão. Seja no piano. Mas músicos. Tem uma. Uma. Uma ambição. Uma faísca muito grande em compor. Eles tendem a compor. Eles tendem a usar as notas. E compor a sua própria música. Logicamente. Eles são inspirados. Eles estão inseridos na cultura. Eles aprenderam a tocar instrumentos. Ouviram músicas. E muitos músicos. Mas eles. Tem uma liberdade. Uma tendência. A serem músicos. E a fazer música. E música. Ela reinventa. Ela é muito plasmática. Ela é muito flexível. Ela vai se reinventando. E a filosofia? Aí que tá. Não. A filosofia. Ela se reinventa. Presa ao mesmo quadrado. Presa à tradição. A história. Ao erocentrismo. Provavelmente. Em geral. Ao comentário. E não é livre. Quando eu pego uma música. Que é o pensamento do Platão. Pensamento de Nietzsche. Eu olho. Eu leio. Eu interpreto. E depois no dia seguinte. Eu esqueço que li. Depois no dia seguinte. Eu tô fazendo uma OCP aqui. Falando de psicologia. Ou whatever. Ou interpretando uma frase de anime. Ou fazendo alguma coisa. Tipo. Dando uma aula. Falando sobre o silêncio. O conceito do silêncio. A aula inteira. Eu dei uma aula de uma hora e meia. Falando do silêncio. Nas propriedades físicas. Nas propriedades emocionais. Nas propriedades da palavra. Do porquê você entende o silêncio como a ausência. O que é a ausência. E vai embora. Sem nenhum livro pra me ajudar. Eu posso fazer isso? Eu posso. Tá certo? Errado? É melhor ou pior? Não tô nem aí. Filosofia marginal não é hierárquica. Filosofia marginal não leva em consideração. A baixa autoestima. Do filósofo. Ela é expressiva. É artística. Pode se dizer assim. É uma expressão. Filosófica. Da essência. Da coluna vertebral. Que pertence a todos os seres que sobrevivem. E adivinha? Eu estou. Teoricamente. De acordo com a filosofia. De acordo com as teorias aceitas contemporaneamente. Vivo. Filosofia viva. Filosofia marginal. E nada contra os meus amigos acadêmicos. Mas. Eu não gosto. De comentar. Eu comento. Logicamente. Tô fazendo uma frase de anime. Tô comentando. Mas eu não tô. Geralmente ignoro o anime. Quando eu faço isso. É meu modo de vida. Ninguém tem que fazer igual. Ninguém tem que fazer igual. O ponto é. Eu quero fazer assim. E esse é o sistema. Filosofia marginal. E isso é o meu entendimento de academia. O meu entendimento de tradição. O meu entendimento de que é um pensador. Ou que é um filósofo. O porquê ele é um filósofo. O como funcionou o anacronismo em relação à história. E eleva o filósofo como uma pessoa de destaque. Em certas épocas. A pessoa de destaque era um religioso. Em certas épocas. A pessoa de destaque era um cientista. Em certas épocas. A pessoa de destaque era Jesus. Em certas épocas. A pessoa de destaque era o Nagarjuna. Ou o Buda. Ou em certas épocas. A pessoa de destaque. É hoje em dia. Os filósofos brasileiros. Que a gente reconhece na mídia. É esses caras que você tá passando mesmo. Cortella. O historiador lá. Que eu não lembro o nome. O outro lá que eu também não lembro o nome. Rovis de Barros. São os midiáticos. Que são comentadores. E também herdeiros da corrente. Que fazem o mainstream do negócio. E reconhecidos como. Estandartes brasileiros da filosofia. Tem os gringos também. Chonsky. Lembra o nome da pessoa que eu ia falar? Um filósofo vivo. Da hora. Chonsky. Chonsky é um deles. E outras mulheres que eu sou. O Brunov foi mal. E tem uns caras aí. Do oriente. Uns caras pra lá. É acadêmico. É acadêmico. Então tem muito nome de acadêmicos. Que brilham aqui e ali. E ganham um ego. Ou um renome aqui e ali. Que são as pessoas. Que são conhecidas como os filósofos atuais. São estudiosos. Pesquisadores. Mas eles não são mais naturalistas. Naturalista é só quem não era da academia. Platão. Aristóteles. E a galera toda. Que criou de fato uma academia. Uma estrutura escolástica. Eles criaram isso. Para propagar a verdade. A interpretação adequada. Para propagar o sistema filosófico. E herdar. E herdar. Não apenas herdar. Mas fazer a manutenção da ideia dos seus mestres. No caso Platão e a galera. Também. Então esses caras. Que construíram a cultura. E construíram a realidade. Construíram a ética. Construíram a política. Construíram tudo. E de fato construíram. Eles foram passando bastão. Passando bastão. Passando bastão. A filosofia marginal. Ela não passa o bastão. A filosofia marginal. Ela. Cultua. E ela critica tudo. E ela não toma nenhuma verdade. E ela não afirma nada. É vazia. Eu sou um pedaço de nada. Ponto final. Eu quero ser um pedaço de nada. E a minha estrutura de pensamento. É um pedaço de nada. E exatamente por ser um pedaço de nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pensar como eu quiser. Eu sou um pedaço de tudo. É a ausência no preenchimento. É o preenchimento na ausência. E é isso que eu faço. É flutuante. Vaporoso. Isso é pensamento marginal. Filosofia marginal. Pensamento filosofia viva. É autoritário. É dogmático. Pode ser. É interpretável que sim. Por quê? Porque eu estou criando uma regra quebrando outra regra. Então é dogmático. Eu estou criando um modo de pensar. Uma estrutura de pensamento. Uma regra de pensamento. Que não é ignorar o outro. Que não é ignorar o passado. Que é se libertar. Não andar atrás. Mas andar ao lado. Levar em consideração. Mas nunca depender. Nunca defender. Mas se reconstruir. Reformular. Se for necessário citar. Se for necessário reutilizar. Se for necessário reconstruir. Se for necessário abandonar. Sem peso na consciência. Platão é útil hoje em dia? Não sei. Nietzsche é útil hoje em dia? Não sei. Marx é útil hoje em dia? Não sei. Quando eu pego um filósofo e eu leio ele. O filósofo já está morto. O filósofo sou eu. A leitura e a reconstrução da realidade. Através da minha reinterpretação do texto dele. Faz com que na contemporaneidade e no presente. Eu renasça o filósofo no presente. Mas o filósofo não é o filósofo. O filósofo já morreu. A consequência dele não é ele. A consequência dele é um conjunto outro de seres sociais. Dentre os quais eu estou ali. Como ponta de lança. Retomando o cara. Reconstruindo o cara. Literalmente. Reconstruindo o cara. O que Platão disse em mil anos antes. Não sei quando Platão nasceu. Lá um pouco antes de Cristo. É o que Platão falou. O que Platão está falando agora. Em 2021. É o que eu estou falando. O que Platão falou. Não é o que Platão falou. Porque o que ele falou. Deixou de existir. Há muito tempo atrás. E o que eu estou falando agora. É a minha visão. Emprestando Platão. Eu estou reincorporando. Eu estou com uma antropofagia. Eu estou me alimentando do cara. E metamorfoseando a minha fórmula do cara. E dizendo que o cara é alguma coisa. Que ele é meu mestre. Que ele é um sustentáculo. Que ele é um pilar. Sendo que ele nem existe mais. Quem existe agora sou eu. E a filosofia dele. Que eu estou reinterpretando. Reafirmando. É o balai de gato. De todos os comentadores. Que eu adquiri na corrente. Mas o elo da corrente no presente. Quem define o que é a verdade. Sou eu. Sou eu que defino a autoridade. A crítica. O valor. A academia. Eu que defino se é certo ou errado. Que defino quem vai passar em mestrado ou doutorado. Que defino a linha de pesquisa. Que defino se está melhor ou pior fazer isso ou aquilo. Eu que defino. E eu que defino no sentido coletivo. Porque eu estou sendo parte da vida contemporânea dos meus semelhantes. Então eu defino em diálogo. Com todo mundo. E a academia. Por exemplo. Todo mundo que está vivo. E na USP agora. Por exemplo. Na área de filosofia. Lá no departamento de filosofia. Faz o que bem entender com Platão. Só que eles fazem o que bem entender. Relativo a competição. Com os outros departamentos do mundo. De filosofia. O que gera um atrito. E um burburinho do inferno. Então. O meio termo. O acordo político. Entre todos os departamentos de filosofia do mundo. É uma espécie de terreno. Zona cinza. É uma Pax. É um terreno pacificado. E que tem conflitos. Guerras programadas. Posso dizer assim. Que é o debate acadêmico. São guerras. Não preventivas. Mas são guerras de entretenimento. Que é. O que a gente chama de pesquisa. Que é o que a gente chama de. Relaboração acadêmica. De retomada das ideias. De reconstrução das ideias. Mas a reconstrução das ideias não se dá no passado. Ela se dá no presente. E a cresça. Não se dá no passado. Ela se dá no presente. Isso é dogmático. Não sei. Mas ela se dá no presente. Você decide o que é verdade. Você decide o que é Platão. Você decide o que é filosofia. Você decide o que e como pesquisar filosofia. Você decide o valor de um acadêmico. Você decide tudo. Em todas as áreas. Mas em filosofia ainda mais. Porque é. Cultura. É a biblioteca. A biblioteca é a manutenção. Junto à espécie. Se a espécie desejar a manutenção. Quem nasce agora. Nesse instante. Não sabe nem falar nem ler. E o valor de Platão. Ou da cultura humana para ele. É nulo. Quando ele tiver 30 anos. Daqui a 30 anos. Ele estiver formado em filosofia. O valor da cultura dele. Vai ser milhares. Bilhares de números. Vai ser positivo. Negativo. Não sei. Mas vai ser. Mas. Ele é construído. Pela sociedade. Pelo tecido social. Então. Aí sim. Ele se torna uma engrenagem. Um elo da corrente. E um comentador. E um acadêmico. Entre aspas. Um pesquisador. E ele se torna Platão. O neoplatão de 2021. Chamado Ricardo. Ou Maria. Pode ser. Eu estou usando Platão. Porque é um cara. Que é fácil de falar o nome. Tem filósofo que é horrível de falar o nome. E tem uns que é muito punk. Mas eu estou falando do cara mais famosinho. Assim. Da Grécia Antiga. Que é bacaninha. É bem legal Platão. Da hora. Tem uns ensaios da horas. E tem outra galera também. Pode ser Sócrates. Pode ser uma galera. Tem um monte. Eu particularmente gosto bastante do. Do cara da impermanência. Do Dianisíaco. Nem lembro o nome dele mais. É o mais porra louca da Grécia. Ou. Não lembro o nome. Eu sou um péssimo pesquisador. E eu sou péssimo de memória. Esse vídeo está longo. Perdão. Falei demais. Vou parar por aqui. Já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Até uma próxima filosofia viva. Filosofia marginal. Com anacronismos. E pensamentos aleatórios. Sobre um cara. Aleatório. Chamado Eukai. Porque eu quero. Falou pessoal. Obrigado por me ouvirem. Até mais.